Olá, epá, pessoas, eu ainda não tinha visto, mas na passada segunda-feira fez-se história na televisão pública, no programa Barca do Inferno, na RTP Informação, a Manuela Moraguedes fartou-se de gritar pretos e ciganos, dizendo que era assim que lhes chamava e pronto. Eu, por acaso, o que eu gostava de ver era a Manuela a chamar preto a um concorrente do quem quer ser milionário. Ora, o senhor Edmundo, vandeleiria e é preto. Avancemos para o nosso tema de hoje, que é de fazer corar as pedras da calçada. O líder parlamentar do CDS-PP, Nuno Magalhães, encontra-se a ser julgado por se negar a assumir a paternidade de uma criança de 4 anos. Paternidade essa que, segundo foi confirmada por alguns jornais, foi já comprovada através de dois testes de ADN. Ui! Então e esta? Mas que bela notícia que aqui está. Eu aposto que o Nuno Magalhães diz que acredita tanto nos testes de ADN como no aquecimento global. Bem dizia ele no Parlamento que é preciso ter a responsabilidade de não voltar atrás, de não deitar tudo a perder. Obrigado. A minha dúvida é, se os testes de ADN comprovam que o filho é de Magalhães e se quer dizer que o miúdo chumbou nos testes, eu acho que o Magalhães só foi apanhado porque o puto também tem penteado a óleo fula. Pensar que ainda recentemente o Nuno Magalhães disse que quem prometer tudo em campanha vai ter surpresa igual ao Sirisa. E a mãe do filho dele sabe bem o que isso custa. Eu já sei que aquela senhora de óculos e bigode, que ela ali atrás esta hora está a dizer Ai ó Bruno, mas isto é da esfera privada do Magalhães? Olha que não, olha que não senhora de óculos e bigode. Não nos esqueçamos que este é o mesmo senhor, líder parlamentar do PP, que dizia não há coadoção porque as crianças têm direito e precisam de uma mãe e de um pai. Não podemos ter duas caras e tentar ter uma, porque se formos a ver, um é a favor da família mas não perfilha o filho, outro é contra o casamento gay mas vive com homens. Ainda vamos descobrir que a Cristas é uma louca na cama. Não pode ser. Isto é o mesmo que ser o líder do partido animal e ir à caça todos os fins de semana. Ter um líder de bancada tão católico que quer que o outro seja o São José do Filho, não faz sentido. E tanta gente sem filhos e o Magalhães tem um e não o quer, também não é justo. Mas pronto, já sabemos todos como é que isto vai acabar, o governo de mito responsável pelo teste da ADN de Nuno Magalhães. E depois não sei o quê, como a falha informática atribuía a Nuno Magalhães filho que era de Sócrates, ou então o Jacinto Leite Capelo Rego vai perfilhar o filho do Magalhães. Pelo menos eu já cheguei a uma conclusão. Se não há pai da lista VIP isso quer dizer que deve ter sido o Magalhães. E aposto que o Nuno Magalhães alega que o filho não é dele porque a essa hora estava a fazer a reforma do Estado. Mas pronto, agora que já sabemos que o miúdo é mesmo filho do Magalhães, fica a questão. Quem será que agarrou a senhora enquanto ele o fazia? Bem, até amanhã.